Esse vídeo é um oferecimento de Rubens e Ama Games e Acessórios. Seu videogame precisa de acessórios, conserto ou qualquer tipo de reparo, entre em contato com a gente, faça um orçamento totalmente sem compromisso, atendemos todo o Brasil. Para mais informações, link adicionado aqui embaixo na descrição do vídeo. Salve, salve galerinha BR! Bom, no tutorial de hoje eu vou estar explicando para todos vocês a como efetuar um cadastro na página da UNIT, tá certo? Bom, para quem não sabe, a UNIT é a mais nova página com suporte a LinkUp. Você que estava acostumado com a JQE ou já utilizou o sistema JQE, pode simplesmente pegar a sua senha da JQE e tentar logar diretamente no aparelho. Caso dê qualquer tipo de erro no seu aparelho, por favor, efetue um novo cadastro ou venha aqui diretamente na página da UNIT, onde eu vou apresentar para vocês, e efetue um heart reset na sua senha, beleza? Então vamos lá, o tutorial de hoje eu vou estar explicando para vocês como efetuar um cadastro na UNIT, como é fácil, simples, não existe nenhum tipo de complicação, tá certo? E depois eu vou estar explicando para vocês aonde colocar no console, tanto no painel Aurora, quanto também na Freestyle 775. Pois a Freestyle 775 tem total suporte a UNIT, tá certo? Então você pode sim continuar efetuando a utilização da Freestyle 775 para você poder continuar e jogar na LinkUp, beleza? Então sem muitas delongas, vamos lá. O que você vai precisar simplesmente é de um e-mail para poder efetuar um cadastro. E se você quiser ou tiver interesse em seguir esse tutorial, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo a página da UNIT. Bom, essa daqui é a nova página da UNIT, que antes nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma página só para covers, que são as capinhas que ficam aparecendo na Freestyle, e uma página só para tu, e uma página só para você efetuar o cadastro lá na LinkUp. Agora simplesmente nós temos todo o conteúdo em uma página só. Então aqui, tirando essa parte do conteúdo, que o tema do vídeo de hoje é como efetuar o cadastro, tirando nessa parte, perdão, aqui em cima do meu lado direito, no topo da tela, lembrando que eu estou utilizando o navegador Chrome, você pode utilizar qualquer navegador, pois a UNIT está apta a funcionar em qualquer navegador, beleza? Então vamos lá. Aqui em cima, no meu lado direito, no topo da tela, você vai observar dois campos a serem clicados. Aqui eu ainda estou circulando para vocês. Existem login ou registrar, tá certo? O que a gente quer efetuar nesse prezado momento? Nós vamos registrar. Então vamos dar dois cliques aqui no campo de registrar. Automaticamente você será direcionado para este campo aqui, onde você terá que colocar o seu nome, o seu nome, o nome seu ou de quem for efetuar a conta, nome de usuário, e-mail, senha e confirmar a senha. Então vamos lá. Eu vou passar para vocês aqui, eu vou simplesmente criar aqui um nome fictício para a gente poder dar continuidade aqui ao tutorial, beleza? Lembrando que depois eu vou efetuar qualquer tipo de troca ou conteúdos assim para vocês não poderem utilizar e fazerem o de vocês, tá certo? Então vamos lá. Aqui vocês vão colocar o nome de vocês, tá? Aqui é o nome de vocês que vocês vão colocar. Aqui embaixo, simplesmente vai ser o nome de usuário. usuário, como você quer que seja o seu usuário, tá certo? Esse daqui é o nome de usuário, então você vai verificar como que é o nome de usuário que você quer que seja. Lembrando que como eu já efetuei o nome, você simplesmente vai colocar aqui, ó. Ficou vermelho aqui o campo de usuário, é porque o nome já existe, tá certo? O nome já existe. Então, simplesmente, se ficar vermelho, observe, é porque o nome já existe. Essa aqui é uma outra conta que eu tenho. Inclusive, eu vou mostrar para vocês que, inclusive, eu fiz o tutorial. Antes de eu estar gravando, eu efetuei um cadastro para poder mostrar para vocês. Então, ó, ficou vermelho, já existe o nome. Tem que ficar deste jeito aqui, ó. O campo tem que ficar verde, informando que aquele nome de usuário ou e-mail está disponível, beleza? Uma vez verde aqui no nome de usuário, aqui o e-mail, você coloca o e-mail de vocês aí, tá certo? Ó, lembrando, se o e-mail estiver vermelho, como mostrado aqui, ó, é porque já existe um cadastro referente àquele campo, tá certo? Já existe um cadastro. Se você já tiver um cadastro, como mostrado aqui, ó, ao você colocar o seu e-mail, ele ficar vermelho deste jeito aqui, ó, O que que você vai fazer? Simplesmente você vai tentar recuperar a sua senha. Do jeito que você já tem um cadastro, você vai recuperar a senha. Em que campo você vai recuperar? Você vai vir aqui no campo de login. Opa, aqui em cima, olha só, login. Simplesmente, ao clicar no login, você vai colocar a sua senha. Do jeito que tá, nome de usuário, certo? E coloca a sua senha. Ao você tentar logar com a sua senha errada, vai ser direcionado pra este campo aqui, ó. O que que você vai fazer nesse campo? Vai clicar no esqueceu a sua senha, tá certo? Ao você colocar em esqueceu a sua senha, você simplesmente vem aqui, coloca o seu e-mail que estava aparecendo vermelho lá, E vem em reestabelecer, tá certo? Automaticamente, uma nova senha será enviada para o seu e-mail, pra que você possa logar novamente com a sua conta. Isso você vai efetuar se você já tinha o cadastro na JQE anteriormente, não tá conseguindo logar no game agora, Ou simplesmente, você que já registrou um e-mail e não lembra mais qual era a senha do seu e-mail, beleza? Então tá ok, voltando aqui a nossa parte de cadastro, vamos lá, vou colocar aqui o nome, tá? Vocês colocam o nome que vocês quiserem, nome de usuário disponível, tá certo? Tem que ficar verde, o e-mail que você vai colocar também tem que ficar verde, lembrando que eu já coloquei um e-mail aqui, ó. Por isso eu vou apagar aqui um conteúdo pra ele ficar verde, tem que ficar verde desse jeito aqui. A senha, você vai colocar a senha do jeito que você vai escolher, lembrando que não é a senha do seu e-mail, tá? É uma senha pra você poder logar no videogame. Deixa eu colocar aqui. Sem muitas delongas. Olha só. Deixa eu só corrigir isso aqui, que eu acho que eu escrevi até errado. Pronto. Ficando tudo verde, o que que acontece? Você vai clicar aqui no campo enviar, tá? Clicou no campo enviar, automaticamente já vai dizer assim, ó. Adicionado usuário, aqui em cima, ó. Tá vendo? Adicionado usuário. O que que acontece? Automaticamente você vai ser direcionado lá para o seu e-mail, lembrando que o cadastro que eu criei é um cadastro com quatro zeros aqui, tá certo? Automaticamente isso aqui vai dizer pra você, ao você clicar no enviar de novo, falar assim, ó, o número de usuário já existe. Tipo assim, ó, enviando de novo, tá vendo? O que que acontece? Se ele falar pra você, assim, que o número, o número de usuário já existe, o que que você vai fazer? Vamos para o e-mail, porque já foi enviado pra gente poder efetuar a confirmação do nosso e-mail. Olha só. Ativação requerida. Já foi enviado pro nosso e-mail, simplesmente na onde eu vou clicar aqui pra poder efetuar o cadastro, tá? A ativação. Lembrando que vocês não estão vendo o campo aí na onde tá a senha, tá certo? Até porque eu tampei o campo pra vocês poderem não ver realmente aonde que tá a senha. Mas vai tá o nome do meu login, tá certo? Automaticamente o meu login vai estar apresentado aí e você terá um link pra ativação. Então você clica no link de ativação pra você poder ativar a sua senha. Automaticamente vai estar escrito assim, ó, ativação, né, que vai colocar o nome do meu usuário, tá certo? Vai informar que foi ativado com sucesso no site e simplesmente eu posso logar normalmente tanto ao site quanto ao console. E agora, o que que a gente vai fazer? Muito simples, vamos clicar aqui na página da Unite. Deixa eu copiar aqui o meu nome de usuário que eu criei anteriormente. Clicamos aqui no símbolo da Unite pra gente poder ser direcionado a página, tá certo? Uma vez direcionado a página, deixa eu só colocar aqui e fechar aqui pra gente poder entrar aqui na página de novo. Opa, fechando aqui e fechando aqui, pra não confundir vocês. Vou abrir aqui a página da Unite novamente. Uma vez aqui na página da Unite, nós teremos login e register. Nós já se registramos, então agora a gente vai logar. Vamos clicar aqui no login. Uma vez aqui no login, vamos colocar o nome de usuário que a gente acabou de criar. E agora, vamos colocar a senha que a gente colocou lá pra gente entrar. Beleza? Olha lá, já estou logado, tá certo? Uma vez logado aqui, o que que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui no login, tá vendo? Olha só, aqui é o login. Aqui eu posso vir nas configurações do aparelho. Olha lá, automaticamente já tenho a minha senha. Então você já está logado, você já confirmou o seu cadastro. O que que você vai fazer agora? Simplesmente vamos para o console. Automaticamente quando você cria e ele loga aqui em cima, olha só, ele está logado com a minha conta que eu criei. Automaticamente você está apto já a colocar tanto a senha no console, quanto a senha aqui no site pra poder pegar e colocar qualquer conteúdo, tá certo? Então, agora que nós já temos a nossa senha, vamos agora para o console pra gente poder colocar no console. Tanto na Freestyle, quanto também no painel Aurora. Bom galera, nessa parte aqui, a gente vai introduzir o cadastro que a gente acabou de criar lá na Unite, na Freestyle 775. E depois eu vou estar mostrando pra vocês aonde colocar se você estiver utilizando o painel Aurora, tá certo? Lembrando, se você utiliza painel Aurora e Freestyle no mesmo console, você já pode deixar o login cadastrado e colocado nos dois painéis, beleza? Então vamos lá. Aqui na Freestyle, deixa eu mostrar aqui pra vocês a Freestyle, na onde a gente vai colocar aqui e qual é a nossa obrigação de início. Se a gente está apto pra poder colocar o nosso login e senha aqui que a gente acabou de criar na Unite. Você precisa estar com o seu console conectado à internet, recebendo sinal da internet. Não importa se é via Wi-Fi, se é via cabo, desde que apareça um IP aqui embaixo, aonde eu estou mostrando pra vocês, isso já basta, tá certo? Uma vez aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos navegar até a aba Setup. Uma vez na aba Setup, a gente vai navegar até a aba General Sections. Em General Sections, nós vamos entrar no segundo campo chamado JQE360.com. Ou seja, antes a gente colocava a nossa senha do JQE e agora nós vamos colocar a senha que a gente acabou de criar na página da Unite, tá certo? Uma vez aqui, vamos logar com o nosso login e senha que a gente criou lá no site, tá certo? Não é o nome. Vocês vão colocar na parte User, a parte do login. Então tá ok. Vou colocar aqui o meu nome de usuário que eu criei lá, aleatoriamente. Vamos lá. Cadê? Colocando aqui. Isso daqui é uma das minhas contas que eu tenho, que eu acabei de criar pra poder mostrar pra vocês. Tá aqui. Coloquei o meu nome de usuário aqui embaixo. É a senha que você colocou pra você poder logar, tá certo? Não é a senha do seu e-mail. É a senha que você criou lá pra você logar e entrar no site, tá certo? Lembra que eu falei pra vocês que não é a senha do seu e-mail. É a senha pra você logar no videogame? Então você pega a senha que você criou e coloca neste campo aqui. Pronto. Coloquei minha senha. Automaticamente ao você colocar seu login e senha, você desce neste campo abaixo onde tá escrito link console com JQE 360 e aperta o botão A. Se tudo estiver correto, tanto o seu login quanto a sua senha, você será apresentado esta mensagem pra você. Sucesso full, configurado, conexão com o servidor. Sinal que foi configurado, foi conectado com o servidor com sucesso, tá certo? Então está tudo ok. Você não precisa mais se preocupar com nada. Uma vez colocado a senha aqui, já deu essa mensagem, você não precisa colocar novamente a senha aqui no videogame. Aí você fala pra mim, como que eu vou saber, Rubens? Se tá certo, apareceu sucesso full. Se caso você não quiser, ou quiser testar, você pode ir até o campo, deixa eu colocar aqui de novo. Ó, você pode ir até o campo setup. Você pode ir no campo plugin settings. Uma vez aqui em plugin settings, você vai ter este campo aqui, chamado F3 plugins. Onde você pode testar não só a sua porta, tá certo? De conexão, mas também o campo JQE 360 autenticação. É pra saber se você vai passar ou não ali no campo de autenticação, tá certo? Isso daí é importante. Aqui é onde eu estou circulando pra vocês, tá certo? Feito isso, você já está apto a jogar aí no seu console, sem nenhum tipo de eventualidade. Beleza? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, que a gente não vai ter nenhum tipo de eventualidade. Vou iniciar o jogo aqui, vou mostrar pra vocês que tá funcionando. Tanto a capinha, vou entrar no login, mostrar os campos e depois a gente já pasta para o próximo vídeo, que é pra mostrar o NIT funcionando, tá certo? Vamos lá. Beleza? Escolhi aqui um sistema de armazenamento. Olha só. Campo do System Link, vou apertar a bolinha do meio. Eu vou ir na opção System Link, olha a opção aparecendo aqui pra mim, tá certo? Uma vez aqui na opção System Link, ele já mostrou que eu estou conectado a algum servidor, tá certo? Já estou verificando as ROMs e eu simplesmente posso escolher qualquer ROM e entrar, tá? Eu quero mostrar pra vocês um jogo que funcione, pois eu não tenho o TOO baixado aqui no HD, tá certo? Então eu já estou mostrando aqui que está entrando no Lobby. Pra mim poder entrar com os usuários e os usuários poderem me enxergar aqui, eu teria que estar com a TOO mais recente do jogo, que no caso é a TOO 23, tá certo? Mas já estou mostrando pra vocês que a opção System Link está funcionando aqui. Deixa eu só pegar outro jogo que eu sei que tem gente jogando sem TOO. Eu acredito que o Call of Duty Ghost tem gente jogando sem TOO. Então eu posso mostrar pra vocês funcionando antes de eu ir já pro vídeo colocando na UNID. Deixa eu ver lá. Apertei aqui a bolinha do meio, vamos verificar aqui. Pra mim não precisa baixar a TOO pra mostrar pra vocês. Deixa eu verificar onde está o campo Call of Duty Ghost. Deixa eu ajustar isso aqui por nome. Aqui ó, Call of Duty Ghost, tá certo? Eu acredito que aqui tem alguém jogando sem TOO. Então vamos verificar. Entrando aqui no jogo do Call of Duty Ghost. Deixa eu já apertar aqui a bolinha do meio já pra verificar se tem alguém jogando. Olha lá, tem pessoas jogando. Nessa sala aqui tem 28 pessoas. Deixa eu entrar aqui pra completar as 29. Olha lá, 29 pessoas jogando sem TOO. Beleza? Então eu vou entrar aqui no modo multijogador. E vamos ver exatamente quantas pessoas estão aptas a jogar. Conexão de sistema. Pegar um sistema aqui, entrar no jogo e mostrar. Tá aqui as salinhas, tá? Vou entrar aqui em uma sala só pra mostrar pra vocês que estão funcionando. Ou seja, o tutorial aqui eu mostro pra vocês como criar o cadastro. Como colocar o cadastro que você criou aqui na Freestyle. E mostrando que funciona. Então galera, não tem dificuldade. Tá certo, ó. Eu tô jogando aqui no modo Link. Jogando aqui com RGH. Deixa eu ver aqui, ó. Automático. Ixi, não deu nem tempo de mostrar. Mas automaticamente eu estou jogando com alguma galerinha. Vamos dizer assim. Tá aí, ó. Minha morte súpita. Certo? Mas estou mostrando que está funcionando pra vocês. Tá certo? Agora, automaticamente, nós vamos passar diretamente para o vídeo. No trecho do vídeo aqui. No qual eu vou mostrar pra vocês como efetua este procedimento. Utilizando o painel Aurora. Beleza? Então vamos lá. Bom, galera. Nessa parte aqui eu vou explicar pra você que está utilizando o painel Aurora ou como primário ou como secundário. Tá certo? Como painel secundário. A como introduzir a senha e o cadastro que você acabou de efetuar lá na Unite. Sua senha e o login no painel Aurora. O painel Aurora, ele é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado na Freestyle. Por quê? No painel Aurora, pra você poder efetuar o reconhecimento, ele é efetuado através da APIK da Unite. Ou seja, o que você precisa, na verdade, introduzir aqui é uma APIK. Mas pra você poder pegar a APIK, em vez de você colocar um numeral gigante, você tem a opção de efetuar e colocar o seu login e senha. Então vamos lá. Eu vou apertar o Start aqui do controle pra poder entrar no setor de configurações. Uma vez aqui no setor de configurações, você vai chegar nesta aba aqui. Então você vai descer até o setor Unite. Tá vendo? Tá escrito aqui Unite. E aqui no Unite, você habilita a opção Unite, porque ela vai estar desabilitada. Uma vez habilitado, você vai colocar o nome do seu login. Deixa eu colocar aqui o nome do meu login. Prontinho, coloquei o nome do meu login. E o que que acontece? Uma vez colocado aqui o nome do login, que é o nome de usuário, você tem duas opções de conseguir a APIK. Você pode ir diretamente ao site pra pegar a sua APIK. Caso você esquecer o número de login ou algum tipo de conteúdo assim, você simplesmente vem e coloca o número da sua APIK manualmente. Aonde fica esse número da APIK? Bom, uma vez logado aqui no site da Unite, deixa eu fechar essas outras abas aqui, pra evitar que vocês acabam se confundindo. Uma vez aqui na página da Unite, você tem que estar devidamente logado. Eu estou devidamente logado aqui na página. Clica com o mouse em cima do seu nome e vai na aba configurações. Uma vez aqui na aba configurações, aqui embaixo é apresentado um número gigante, chamado APIK da Unite. Tá certo? Simplesmente, esta aqui é o seu campo de APIK. Você tem duas opções de cadastro. Ou você coloca o número da sua APIK aqui, se você esqueceu o nome de usuário, sem esse tipo de coisa. Ou você solicita o número de APIK. Aqui embaixo em solicitar, é onde você vai colocar a sua senha do seu login lá da Unite. Então vamos colocar aqui minha senha do login, como se eu fosse entrar no site. Beleza? Ao você colocar a sua senha e clicar em solicitar, aquele número gigante da APIK já vai ser apresentado aqui embaixo pra vocês. Se o número foi apresentado aqui embaixo, é sinal que você fez uma conexão perfeita entre o seu painel Aurora e entre a página da Unite. Sempre confirmando que você precisa estar com cabo de rede no seu console ou no seu console e ter acesso à internet via Wi-Fi. De alguma forma, ele precisa estar conectado à internet pra você poder utilizar esse sistema. Beleza? Como que a gente vai testar pra ver se tá tudo ok? Aqui no setor de plugins, um pouquinho mais pra baixo, você tem um campo chamado verificar. Deixa eu habilitar aqui só o PNP, que eu tinha esquecido. Tá certo? Habilitei o PNP aqui em cima. E agora eu vou simplesmente no campo de verificar. Uma vez aqui no campo de verificar, ele está autenticando aqui o setor da Unite. Pode ver que aqui passou tudo, principalmente a autenticação da Unite, que foi o que a gente precisava pra poder jogar online com o nosso RGH. Beleza! Uma vez passado, vamos testar agora a Unite. Tá certo? Vou iniciar aqui o jogo Call of Duty Ghost, pois eu não baixei teu de jogo algum ainda. Então eu vou entrar aqui, escolher aqui o meu perfilzinho. Ok. Entrando aqui, vamos selecionar aqui Multijogador e verificar alguma partida em andamento pra que a gente possa testar. Beleza? Eu vou apertar aqui a bolinha do meio. Eu vou na opção System Link. Eu vou procurar alguma sala. Observa, eu tenho 19 jogadores jogando na Public Room 1 sem a utilização de TU. 20 comigo agora. Eu vou ir na opção Conexão de Sistema. Vou escolher o sistema de armazenamento que eu quero salvar. Vou entrar em um jogo. Deixa eu verificar aqui, só tem uma sala. Ah, acabou de ser criada, né? Tá entrando algumas pessoas. Beleza! Automaticamente vai aparecer a sala e você vai conectar no jogo existente. Isso daí é viável. Então o que que acontece? Você colocou o seu cadastro, você visualizou a sala. Deixa eu mostrar aqui que eu tô jogando aqui. Beleza? Olha só. Já estamos com 5 jogadores na sala. Olha só. Então eu tô jogando online, como vocês podem observar aqui em cima. Tá o meu perfil ali. Eu estou jogando online. Deixa eu matar isso aqui pra parecer graça pelo menos. Porque pensa no caboclo que joga ruim. É eu. Mas enfim. Automaticamente o que que acontece? Tá aqui, estamos jogando online. Tá certo? Tô com RGH. Vocês podem observar aqui, ó. Eu estou com RGH. Estou utilizando o sistema Link. Então funciona. Não adianta vocês escreverem lá que não funciona. É muito fácil também colocar a senha aqui. Tanto na Freestyle quanto na Unit. Tá certo? Você não vai ter nenhum tipo de dificuldade. E se caso você tiver qualquer tipo de dificuldade. Nós estaremos aqui pra poder te auxiliar na dúvida que você tiver. Beleza? Deixa eu sair aqui só. Clicando aqui. Pra gente poder sair e não ter nenhum tipo de eventualidade. Bom, galera. Então no tutorial de hoje, o que que nós fizemos? Nós criamos um novo cadastro lá na JQE. Ou perdão, na antiga JQE. Agora a página da Unit. Explicamos pra você aonde colocar se você tiver utilizando a Freestyle. E se você tiver utilizando o painel Aurora também aonde colocar. Tá certo? Se caso você não tenha o painel Aurora. Se caso você queira instalar o painel Aurora. Eu vou estar deixando alguns vídeos relacionados ao assunto que eu já fiz aqui no canal. Tá certo? Pra você poder identificar. Se caso você não sabe se seu videogame é um RGH ou não. Eu vou deixar também aqui um vídeo na descrição que pode te auxiliar muito nessa dúvida. Tá certo? E qualquer outra dúvida que você tenha. Nós estaremos à disposição pra poder te auxiliar. Beleza? Bom, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Eu quero desejar aquele grande forte abraço a todos. E até a próxima. Valeu!